Pessoal, sobre o vídeo do Felipe Franco, é o seguinte galera, eu sei que teve muita gente achou que ele foi grosso, muita gente falando muita coisa gente, mas lembre-se que o Felipe Franco é uma pessoa que cresceu no esporte, ele veio do esporte e ele não tinha noção do que eu estava fazendo, então ele fez os comentários baseado na visão dele e depois que eu conversei com ele um tempão, a gente falou muito sobre o que eu estava fazendo e ele realmente me parabenizou por eu até ter ganhado toda essa massa muscular em tão pouco tempo, então assim galera, vamos parar de vitimizar, vamos parar de, sabe, crítica demais, negatividade demais, vamos ver o lado positivo pessoal, olha só, eu colei com o Felipe Franco, eu estou fazendo uma caminhada, é uma caminhada longa que eu venho fazendo e finalmente eu estou dentro aí do nicho que eu quero, que é o fisiculturismo e estou perto dessas pessoas grandes, então fiquem felizes por mim, vamos parar de negativar demais, vamos parar, sabe, de preocupar demais, de, sabe, aceitar demais a crítica, dar muita intenção para isso, porque vamos dar ênfase gente, nesse momento, nas coisas boas que estão acontecendo e eu quero agradecer aí, mano, quero agradecer o Felipe Franco, velho, ele é uma inspiração, sim, ele é uma pessoa de sucesso que inspira qualquer um, qualquer atleta aí do meio do fisiculturismo e agradecer pela atenção que ele deu nesse meu vídeo aí hein, de coração mesmo. Ei, pointe no ciclo. Fala galera, estou aqui com a rapaziada, olha o campeão aí, Zé, ó, é, campeão aí, mano, fico todo feliz quando os caras mudou ele lá na fila, mano, achando que ele ia ganhar, eu falei no vídeo assim, aí gente, o alemão aí, você ficou finalista, né alemão, ele é, né, mano, e os Ziz do Sul, mano, e os Ziz do Sul, mano, e os Ziz do Sul, mano, não, os Ziz do Sul foi pior, né, dá nem para explicar agora, só, só no vídeo do YouTube mesmo, vocês vão entender. Só quem estava lá, provavelmente. Só quem estava lá. Ainda mais que o Chesper está aqui, estamos planejando essa viagem para o Rio, inclusive estamos planejando um encontro dos ciclantes no Rio, demorou eu, Toguro, Chesper, vai estar todo mundo lá, então fiquem ligados nos stories que a gente vai avisar vocês em breve, tá ok? Os caras aí, mano, tudo focado no estudo da plataforma, gente. Bro, forget about it. Just forget about it, right? It's funny, bro. Come on. Fala galera, quero agradecer a todo mundo que apareceu lá na competição Tá aí, sou o campeão Mister Olímpia Quero agradecer a todo mundo aí, mano Quem fortaleceu lá Campeão Mister Olímpia, muito obrigado galera, valeu Eu venci na vida Eu venci Acabamos de cortar aqui o cabelo na barbearia Matarazzo Olha o Chesper aí, mano Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Yeah, bro Eles são os super heróis, bro Vamos ver Eu venci na barbearia Matarazzo Eu venci na barbearia Matarazzo